Com o pipo de chinelo, vibe no coração Tudo giro, traga todo dia A sua alegria ao som do verão Não vais faltar, vais te ligar E vais viver a melhor estação Um verão contigo, um verão contigo 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 Muito bem, bem-vindos ao programa, o último programa Verão Amarelo da MCL 2012, 2013, aqui na televisão de Moçambique Hoje ao vivo, programa este que te fez companhia Todos os domingos entre as de nove e as de nove horas e trinta minutos Hoje num cenário totalmente diferente Estamos a fazer o programa a partir, aliás ao vivo, não é? A partir da praia da Miramar Estão todos convidados a se juntarem a esta grande festa do Verão Amarelo MCL O final, então, do programa E vamos começar hoje em grande Porque verão sem música Não é verão Eu vou convidar aqui os meus grandes amigos da G Pro Eu quero uma salva de palmas para G Pro Que se junte aqui à festa do Verão Amarelo na praia da Miramar Com a G Pro 3H 2 Força aí Let's go Eu posso ver as mãos assim? Aquele people ali também! Se diz que torne, 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 torne Isto não é mais um love, só Apenas mais um vão, só Até que esta é on, como vai conseguir Corso B da... Haha, let's go! Próximo ano, próximo ano, vou dizer Dizer, dizer, dizer Seguir vitórias, história, história Isto não é mais um love song Apenas mais um bom song Até que esta é Hong Kong Vai conseguir perceber O quê? O quê? O quê? Seguir, frente, frente, frente Não é fácil, nunca foi fácil Mas o peso do lado tem a certeza que vai ser Onde é que eu já estou? Olho para trás e digo que espinhora Usar e ejemplarem só a cristal Sem me matar, usando a pistola Não é intrigas com rimas, sem ditórias Vai se ver em capas, vem da cabeça Estas capas estão ali Pagoras das coisas, matam dentro da chapa Não, 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 não Sendo por feito, bateu de graça A pirata, capa em toda a capa Eu vou do ponto de baixo, e o vosso é o mapa O livro que passa, sempre que tem esta lei Jovem 50 é tanto que disto Entre a coração e direção E no próximo ano, próximo ano, próximo ano No próximo ano, no próximo ano Vou dizer O quê? O quê? O quê? O consegui, Garden Isto não é mais um bom song Apenas mais um bom song Até que esta é Hong Kong Vai conseguir perceber O quê? O quê? O que? O MCD, Brasil, a França Se deixou a minha, eu faço conta pro game Pula a porta da frente, aprovou as mãos Ficou pela defesa, cara, pôs, radio, acta Se um underground, pôr verás os meus divas Não passa a zero, eu espégo em cima Se for sua bandeira, eu pôs mambas do rap Se que encontre, te agradearei, caixa a bola com o prêmio 1, 0, 2, 0, 3, 2, 5, 0, 1, 0 Leve logo, 20, 0, Bip, Bip Até o tempo diz adeus da vizete Opa, os insta-fim, freqs, os campeões da vizete Eu tenho um g-style t-shirt, t-shirt, t-shirt E os liggas me divam, criam um g-style t-shirt A fumei da clava para o meu filho Eu vou ter a luta até os cindês, não canto, t-shirt, t-shirt, homem Filma só vez que o pôr e com o pique Que mais possam dizer, ei, falei que Eu no próximo ano, próximo ano, próximo ano, próximo ano Pra semana, próximo ano, próximo ano, vou dizer O que, o que, o que, o que, o que, o que Let's go, vamos lá, cheio Eu no próximo ano, próximo ano, próximo ano, próximo ano, vou dizer O que, o que, o que, o que, o que, o que, o que O que? O que? O que? Não tem uma frente Tira, vai, vai Passa um ano Passa um ano Passa um ano Passa um ano Vou dizer O que? O que? Vamos lá Tira, tira Passa um pouco Passa um ano Passa um ano Passa um ano Passa um ano Dizer O que? O que? O que? Muito obrigado Vocês conseguiram alegrar aqui a todo o pessoal A todo o pessoal que está aqui presente No final do programa Verão Amarelo Este ano de 2012 Uma mensagem para os moçambicanos neste verão Início de ano Desejar a todo o pessoal que está aqui na praia Que estamos a ver lá em casa Boas entradas, man Três Desejar a todo o pessoal que está aqui Que também está a ver lá em casa Boas entradas, man Parabéns a todos que conseguiram estar aqui com este sol Parabéns ao MCL Por todos os espetáculos que têm dado Obrigado pelo carinho a todos os fãs da MCL E da G-Pro também P-C-O-300 P-O-E Apenas building Ok, beijos palmas então para G-Pro 3H e duas caras Ao vivo aqui na Praia da Miramar Neste especial do verão amarelo Muito bem, agora vamos reviver Alguns momentos Momentos altos deste verão Aí estão as imagens Tchau 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 Tchau